Mensagens do Senhor de Amor, Paz e Sabedoria que eu trago para você nesse momento. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que o amor dEle os envolva sempre. Que a sua família seja abençoada com prosperidade e que a felicidade esteja sempre presente em seus corações. Que a luz divina imumine os caminhos da sua família, trazendo harmonia, amor e paz. Que as bênçãos de Deus estejam sempre com vocês, guiando-os e protegendo-os em todos os momentos. Que a presença do Espírito Santo fortaleça a união da sua família, trazendo alegria, amor e paz. Que cada membro da sua família seja abençoado com saúde, prosperidade e sucesso em todas as áreas da vida. Que a graça de Deus esteja sempre presente em sua família, trazendo amor, paz e harmonia. Que a união de vocês seja abençoada com prosperidade e sucesso em tudo o que fizerem. Que a sabedoria divina guie cada passo de sua família, trazendo amor, paz e felicidade. Que Deus abençoe cada membro da sua família e o proteja de tudo o mal, concedendo-lhes saúde, alegria e prosperidade. Que a graça de Deus esteja presente em sua família, trazendo amor, paz e prosperidade. Que cada membro da sua família. Que cada membro da sua família seja abençoado com saúde, sabedoria e sucesso em suas empreitadas. Que a presença do Espírito Santo envolva cada membro da sua família, trazendo paz e alegria. Que a união de vocês seja fortalecida e que a prosperidade esteja sempre presente em suas vidas. Que a luz divina ilumine o caminho de sua família, trazendo amor e harmonia. Que cada membro da sua família. Que cada membro da sua família seja abençoado com sabedoria, sucesso e prosperidade em todas as áreas da vida. Que a paz do Senhor esteja presente em sua família, trazendo amor e união. Que a felicidade esteja sempre presente em seus corações. E que a prosperidade seja uma constante em suas vidas. Que a presença de Deus esteja sempre presente em sua família, trazendo amor, paz e prosperidade. Que cada membro da sua família. Que cada membro da sua família seja abençoado com saúde, sucesso e sabedoria. Que a luz da palavra de Deus ilumine o caminho de sua família, trazendo amor e paz. Que a prosperidade esteja presente em suas vidas. Que a prosperidade esteja presente em suas vidas. Que a prosperidade esteja presente em suas vidas e que a união de vocês seja sempre fortalecida. Que a alegria do Senhor esteja presente em sua família, trazendo amor, paz e prosperidade. Que cada membro da sua família esteja presente em sua família, trazendo amor, paz e união. Que a prosperidade esteja presente em suas vidas. Que a prosperidade esteja sempre presente em suas vidas e que cada membro da sua família seja abençoado com sabedoria e sucesso. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre presente em sua família, trazendo amor, paz e prosperidade. Que cada membro da sua família seja abençoado com saúde, sucesso e sabedoria em todas as áreas da vida. Que a luz divina do amor de Deus ilumine o caminho de sua família, trazendo paz, amor e prosperidade. Que a união de vocês seja fortalecida e que cada membro da família seja abençoado com saúde, sabedoria e sucesso. Se você ama a Deus, se você ouva a Deus, comente, deixe seu comentário abaixo deste vídeo com a palavra de fé e esperança e compartilhe este vídeo com todos os seus familiares. Amém. Amém.